Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques na movimentação do plenário do Supremo Tribunal Federal durante a semana. Hoje, sessões dos dias 26, 28 e 29 de novembro de 2012. Carina, podemos dizer que são, resumir de certa forma a semana com dois pontos básicos. O fechamento da dosimetria da ação penal 470 e a posse do décimo ministro do Supremo Tribunal Federal. Sendo que, particularmente na sessão da segunda-feira, tivemos uma grande aceleração em relação ao número de condenados que tinham perspectiva de que fosse calculada a respectiva pena de todos eles. E, na quarta-feira, culminando com apenas R$ 3,00, que naquela sessão tinham a expectativa de ver esta pena calculada para cada um. E finalizada essa fase da dosimetria, definitivamente. Uma circunstância que nos chamou bastante atenção foi que, nessa segunda-feira, a continuidade do julgamento da ação penal 470, teve o ministro Joaquim Barbosa relator, já como ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. E os trabalhos, eles acabaram, vamos dizer assim, se acelerando ou tendo um sucesso muito maior do que em outras sessões nós havíamos visto. Vários condenados, como você disse, tiveram as suas penas dosadas. E a finalização dessa parte da dosimetria, com a fixação das penas de Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e o deputado federal João Paulo Cunha, na quarta, finaliza essa fase, mas ainda não termina o julgamento, porque outras questões envolvendo toda essa fixação de pena e condenações ainda devem ser discutidas no plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. E o Supremo, como você disse, recebe o mais novo integrante a ocupar a décima cadeira do Supremo Tribunal Federal, já que a décima primeira foi recentemente deixada vaga pelo ministro Ayres Brito, também em razão da sua aposentadoria compulsória por completar 70 anos. E vale lembrar que talvez o telespectador estranhe na medida que nós estamos dizendo que foi a primeira sessão na segunda-feira presidida pelo ministro Joaquim Barbosa. Isto porque na semana anterior, logo após a aposentadoria do ministro Ayres Brito, o ministro Joaquim Barbosa presidiu as sessões da segunda e da quarta-feira, ainda como presidente interino, já que ocupava o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Tomando posse, passou efetivamente a ser o presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, como, aliás, nós vimos aqui na semana passada no nosso programa Plenárias. E os ministros do Supremo, vamos voltar à cronologia da semana, retomaram na sessão da segunda-feira à tarde a análise da fixação das penas dos condenados na ação penal 470. Os ministros fixaram as penas de José Borba. Ele foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa por corrupção passiva. Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido como Bispo Rodrigues, teve a pena fixada pelo mesmo crime a três anos de reclusão e 150 dias multa. Pelo crime de lavagem de dinheiro, Bispo Rodrigues teve a pena fixada em três anos e três meses de reclusão, mais 140 dias multa. Romeu Queiroz foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa por corrupção passiva, e quatro anos de reclusão e 180 dias multa por lavagem de dinheiro. Valdemar Costa Neto teve a pena fixada a dois anos e seis meses de reclusão, mais 190 dias multa por corrupção passiva, e cinco anos e quatro meses de reclusão, e 260 dias multa por lavagem de dinheiro. Pedro Henry foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa por corrupção passiva, e cinco anos e quatro meses de reclusão, mais 260 dias multa por lavagem de dinheiro. E Pedro Corrêa teve a pena fixada a dois anos e três meses de reclusão, por formação de quadrilha, a dois anos e seis meses de reclusão, e 190 dias multa por corrupção passiva, e a quatro anos e oito meses de reclusão, mais 260 dias multa pelo crime de lavagem de dinheiro. Até agora, os ministros do STF já fixaram as penas de 22 condenados. É, e já finalizando, a expectativa que existia na sessão da quarta-feira era exatamente por conta da finalização desta fase da dosimetria na ação penal 470. E os ministros do STF concluíram exatamente na quarta-feira a fixação das penas dos três últimos condenados na ação penal. O primeiro a ter a pena fixada foi o ex-deputado do PTB, Roberto Jefferson. Ele foi condenado a dois anos, oito meses e 20 dias de reclusão, mais 127 dias multa por corrupção passiva. Há quatro anos, três meses e 24 dias de reclusão, e 160 dias multa por lavagem de dinheiro. Roberto Jefferson teve a pena reduzida por ter colaborado com as investigações. É inegável que a presente ação penal jamais teria sido instaurada sem as declarações inicialmente prestadas pelo réu Roberto Jefferson. Ao revelar a existência de um esquema de distribuição de mesadas no Congresso Nacional, destinada à compra de votos de parlamentares que lideravam ou presidiam bancadas e comissões internas da Câmara dos Deputados, tornou-se possível desvendar o plano criminoso instalado por detentores de importantes cargos públicos e por mandatários políticos. O ex-secretário do PTB, Emerson Palmieri, foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mas sem dias multa por corrupção passiva. A pena foi declarada prescrita. Pelo crime de lavagem de dinheiro, a pena foi de quatro anos de reclusão, mas sem dias multa. A pena foi substituída por duas restritivas de direito. Uma pena pecuniária no valor de 150 salários mínimos em favor de entidade pública ou privada sem fins lucrativos e a impossibilidade de exercer qualquer cargo ou função pública ou mandato eletivo por quatro anos. O último a ter a pena fixada foi o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. Ele foi condenado a três anos de reclusão, mas 50 dias multa por corrupção passiva. Há três anos e quatro meses de reclusão e 50 dias multa por peculato. E há três anos de reclusão e 50 dias multa por lavagem de dinheiro. Bom, Carina, vamos fatiar esse encerramento da dosimetria. Até porque em relação a um dos condenados da segunda para a quarta-feira, houve uma modificação específica que foi em relação a José Borba, que foi a conversão da pena a cumprimento de pena alternativa. De que maneira foi isso? Na própria sessão da segunda-feira, o ministro Celso de Mello havia sugerido que a pena que José Borba, privativa de liberdade, que ele havia sido condenado, por ser inferior a quatro anos, que fosse a ele aplicada a possibilidade de duas penas restritivas de direito, de acordo com o artigo 44 do Código Penal. E na segunda-feira, o ministro Joaquim Barbosa preferiu deixar a discussão e pensar um pouco melhor sobre o assunto para a sessão de quarta-feira. E na quarta-feira, Emerson Palmieri também aplicou-se a mesma teoria levantada pelo ministro Celso de Mello na segunda-feira, também a Emerson Palmieri. Portanto, Emerson Palmieri e José Borba terão a possibilidade de cumprir a pena privativa de liberdade de uma forma diferente do que os demais, porque houve a conversão, a substituição dessa pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. A proposta começou na segunda-feira com José Borba e se estendeu na quarta-feira também a Emerson Palmieri. É, e houve a conclusão e a fixação dessas duas restritivas de direito. Agora, Karina, foi o fechamento da dosimetria, mas o julgamento não acabou. Ainda não acabou algumas questões pendentes, inclusive porque José Borba é detentor de mandato parlamentar, mandato eletivo. E, portanto, a sua condenação poderá implicar na perda desse mandato. Essas circunstâncias também são atribuídas, por exemplo, a João Paulo Cunha, que hoje é deputado federal. Então, na próxima sessão plenária, agendada para a semana seguinte, os ministros devem se debruçar sobre essas consequências em relação às condenações que foram fixadas e foram dosadas já nesse sentido. O pedido também da Procuradoria-Geral da República, em que há uma solicitação de expedição de mandados de prisão imediato para essas pessoas que foram condenadas. Então, há algumas, várias circunstâncias que ainda devem ser analisadas pelo plenário para se definitivamente declarar ou proclamar o resultado final e definitivo dessa ação penal 470, cujo julgamento já se arrasta por mais de 40 sessões plenárias e que definitivamente poderemos ter, na próxima semana, um resultado final. Bem, então estaremos acompanhando nas próximas edições de direto do plenário a continuação, já nesta fase, portanto, do julgamento da ação penal 470. É claro, os principais momentos você também confere aqui no plenário. E, claro, também nas coberturas completas dos nossos telejornais na TV Justiça. E a sessão plenária da quinta-feira foi marcada pela posse do décimo integrante do Supremo Tribunal Federal. Vamos saber o perfil do ministro Teori Zavascki, que assumiu a vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou agora no final do mês de agosto deste ano. Teori Albino Zavascki nasceu em 1948, em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1972, também é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Foi professor universitário, advogado do Banco Central, membro da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul, advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho. Entre 1989 e 2003, atuou no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde foi vice-presidente e presidente. Em maio de 2003, tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde passou pela primeira turma e primeira sessão, especializadas em matérias de direito público e pela Corte Especial. Em 2011, também foi eleito membro efetivo do Conselho da Justiça Federal. Aos 64 anos, Teori Zavascki chega à mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. A indicação foi anunciada pela Presidência da República em setembro, depois da aposentadoria do ministro César Peluso, que completou 70 anos. Antes da nomeação, Zavascki passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e teve o nome aprovado pela CCJ e pelo Plenário da Casa. Aqui no STF, Zavascki pode participar do julgamento da Ação Penal 470 nas discussões que ocorrerem a partir de agora. Ele também deve ajudar a decidir questões importantes que chegaram ao Supremo, como a constitucionalidade da demarcação das terras dos remanescentes de quilombolas, o uso do amianto na indústria brasileira e o poder de investigação do Ministério Público. Antes de deixar o Superior Tribunal de Justiça, foi homenageado pelos colegas da corte. Se tornou um dos maiores juízes do país. Estudou a fundo a ciência do direito. Escreveu livros. Conquistou os títulos de mestre e de doutor. O olhar para trás me deixa emocionado, porque o que vejo e o que levarei na lembrança são somente coisas boas. Por isso é que estimo, ao me despedir e partir, que na contabilidade do futuro, contra os percalços da vida, não há de me faltar um superávit de ventura no balanço dos dias. Muito obrigado. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, deu uma entrevista coletiva à imprensa, abordando diversos temas, como a amorosidade da justiça. Vamos rever a primeira parte desta entrevista. Se nós fôssemos, hoje, em determinadas circunstâncias, julgar não conforme a lei, mas segundo a vontade popular, nós não teríamos condição de aplicar muitas leis, por exemplo, em matéria penal. Nós aplicaríamos penas mais severas. Eu não faço essa relação entre vontade popular e vontade da lei. Ou vontade do povo. Quem tem que aferir à vontade do povo são aquelas pessoas, aqueles poderes do Estado, que são eleitos pelo povo, com essa missão de fazer leis. O juiz tem que aplicar as leis. Eu acho que se há uma lentidão, vamos dizer assim, injustificada e ilegítima em tese, não se pode descartar por hipótese de indenização. Nossa legislação penal prevê, por exemplo, que se alguém é condenado injustamente e depois obtém uma revisão e é inocentado, o tribunal que inocentar pode deslocar uma indenização. No próximo bloco, outros trechos da entrevista do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver ainda como foi a solenidade de posse no plenário do STF. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Plenárias desta semana, com o que foi destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como vimos no primeiro bloco do programa de hoje, em destaque, primeiramente, a finalização da dosimetria no julgamento da ação penal 470. E também a posse do ministro Teori Zavascki, como o décimo componente do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos, ainda no final do primeiro bloco, trechos de entrevista coletiva do ministro, antes mesmo de tomar posse. Nós vamos ver outros trechos da entrevista. Quando conversou com os jornalistas, o ministro Teori Zavascki também falou a respeito de controle de constitucionalidade e também sobre a aposentadoria determinada pela Constituição aos servidores, obrigatoriamente aos 70 anos de idade. Eu acho que a questão dessa emenda constitucional, no meu entender, deve ser vista no conjunto, não só em relação aos tribunais superiores. Acho que isso seria casuístico e sem sentido, sinceramente, aprovar uma emenda que fosse favorecer, ou fosse contemplar apenas o ministro de tribunais superiores. Eu acho que isso tem que ser visto no conjunto. Eu acho que talvez devesse pensar, repensar a conveniência para o Estado de pagar aposentadorias a pessoas, a servidores, não só do judiciário, mas a servidores públicos, de modo geral, quando completam 70 anos. Eu acho que nós não temos cultura para isso. Hoje o controle prévio é feito pelo próprio legislativo. acho que atrairia mais encargos para o Supremo Tribunal Federal. E nesse momento, já tem trabalho que chega. Acho que o controle prévio pelo judiciário só teria sentido se ele dispensasse o controle posterior, como é na França, que já está mudando também. faz o controle prévio e depois vai não ser discutido mais. Aí teria sentido. O ministro Teori Zavascki também falou sobre politização da justiça e o trabalho no Supremo Tribunal Federal. A diferença entre a atividade do juiz e a atividade do legislador é que o juiz atua sobre situações concretas. O legislador atua para situações futuras. O legislador, quando faz lei, ele imagina o que vai acontecer no futuro. Então, o legislador, vamos dizer assim, em regra, ele atua por intuição. Agora, o que vai acontecer no futuro, tem coisas perfeitamente previsíveis que o legislador tem tempo para prever. Mas tem coisas imprevisíveis que o legislador não tem tempo para prever. Tem coisas novas, problemas novos. Quando um problema novo vem para o juiz e a respeito de ele não há uma prévia atuação legislativa, o juiz não pode ser eximido e julgado. É muito importante na formação das decisões de um juiz ouvir mais do que falar. ouvir as partes. E o que o juiz deve dar publicidade é do seu ato final, que é produto dessa participação, que é muito democrática. Eu vi todas as partes. Então, talvez seja por isso. Eu quero dizer que nas minhas relações futuras aqui com vocês, que eu tenho todo o interesse em preservar em o mais alto nível possível, eu preferiria dar publicidade aos meus atos do que às minhas palavras anteriores. Vamos ver agora como ficarão posicionados os ministros no plenário após a chegada do ministro Teori Zavascki. No plenário, a ordem dos pronunciamentos e até a cadeira que cada ministro ocupa tem um significado. Essa disposição não é aleatória. Na parte central da bancada fica o ministro-presidente, à direita dele, o procurador-geral da República e à esquerda, o secretário de sessões. A tribuna para a sustentação oral dos advogados é bem em frente ao presidente. Nas laterais, os ministros ficam divididos em duas bancadas, com cinco lugares cada. A ordem deles nas cadeiras é definida de acordo com o tempo de cada um no tribunal. Com a aposentadoria do César Peluso, houve essa troca dos assentos. Logo depois, com a aposentadoria do ministro Ayres Brito, novamente aconteceu essa troca dos assentos. O decano Celso de Mello, por exemplo, fica na primeira cadeira à direita do presidente. O segundo, mais antigo, é o ministro Marco Aurélio. Fica na primeira cadeira à esquerda e assim consecutivamente. O ministro Teori Zavascki, último a ser empossado no Supremo, irá ocupar o assento ao lado do ministro Luiz Fux. As primeiras e segundas turmas são órgãos do Supremo. São formadas por cinco ministros cada uma e presididas pelo membro mais antigo por um período de um ano e vedada a recondução até que todos os integrantes tenham exercido a presidência da turma. Aqui também é observada a ordem decrescente de antiguidade. Mais próximo do presidente das turmas ficam os ministros mais antigos. Se obedece a ordem prevista no regimento interno, de tal forma que os ministros mais antigos sentam mais próximos do presidente. O novo ministro do STF irá ocupar o mesmo gabinete do ministro aposentado César Peluso. De acordo com o regimento interno do Supremo, o ministro Teori Zavascki poderá eleger para compor a sua equipe um chefe de gabinete, cinco assessores, bachareis em direito, dois assistentes judiciários, mais servidores e funções comissionadas em quantidade definida pela corte. Carina, o ministro Teori Zavascki, como vimos naquele gráfico que foi apresentado, naquela arte, melhor dizendo, ele ocupa aquela cadeira que fica logo ao lado do ministro Luiz Fux. Agora, existe uma cadeira logo em frente àquela cadeira em que o ministro Teori Zavascki está sentando, logo à frente dele, a uma cadeira vaga. Nós tivemos uma coincidência esse ano com duas aposentadorias compulsórias num período de tempo muito próximos, que ainda não tinha dado tempo da presidente da República nomear o sucessor daquela aposentadoria do ministro César Peluso. E com isso nós tivemos, recentemente, o quadro de duas cadeiras vagas no plenário do Supremo Tribunal Federal. E a ação penal 470, como a gente vem comentando já desde o início do seu julgamento, ele agora, a partir da aposentadoria do ministro Soares Brito, ela continuou com o julgamento, com a participação de apenas nove ministros, o que gerou, inclusive, um certo debate na última sessão plenária, acerca de um questionamento sobre a possibilidade de seis ministros terem condenado e agora, nessa fase da dosimetria, apenas cinco votarem pela fixação da pena. Mas a questão acabou sendo superada e foi fixada a pena de alguns daqueles condenados. Mas o fato é que, havendo essa cadeira ainda vaga, deverá ser aberto um novo processo, uma nova indicação pela presidente da República, uma nova sabatina pelo Senado, como comumente nós chamamos, que é a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, daquele nome que foi indicado pela presidente da República, e por meio de decreto, caso aprovado pelo Senado, a nomeação como presidente do Supremo Tribunal Federal, um novo nome, para compor a sessão plenária do Supremo e a composição total dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal e a ocupação dessa última cadeira vaga. Teremos, portanto, uma nova sessão solene de posse quando esse novo ministro, a preencher a décima primeira cadeira, foi efetivamente nomeado pela presidente da República. No caso do Senado Federal, são duas votações que acontecem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também no plenário do Senado Federal. E depois no plenário. E no plenário, como eu disse, é preciso que a maioria absoluta dos senadores, cuja composição total de 81 senadores, aprovem aquele nome indicado pela presidente da República depois de uma sabatina que todos eles acabam passando por força da exigência constitucional. Quer dizer, como isso leva um determinado tempo, e nós já estamos já entrando praticamente no último mês de trabalhos do Supremo Tribunal Federal, dos trabalhos, inclusive, antes do recesso forense, a partir do dia 20, encerra-se no dia 19. Então, tudo faz crer que provavelmente essa posse só ocorrerá no ano, agora, possivelmente, até no primeiro semestre, logo no início das atividades, no ano de 2013. E isso nada impede que os trabalhos no Supremo Tribunal Federal tenham continuidade. Isso porque o regimento interno determina que as sessões plenárias, elas devem começar quando tiverem presentes pelo menos seis ministros. E quando a matéria for eminentemente constitucional, oito ministros devem estar presentes para poder se discutir aquela matéria constitucional. Com a recém-chegada, com a posse do ministro Teori Zavascki, nós temos dez ministros no Supremo Tribunal Federal, de modo que essa nomeação do 11º, não há um prejuízo maior no andamento dos trabalhos da Suprema Corte Brasileira. Carina, nós falamos no primeiro bloco a respeito do destaque da semana do ponto de vista da São Pernacosta, em 70, que foi em relação à dosimetria. Só para fecharmos esse tema, a sessão plenária da segunda-feira, que nós teríamos, e estão marcadas normalmente para este mês de dezembro também, não teremos a sessão plenária da segunda-feira para julgamento da ação penal 470, daquelas questões pendentes. Nós teremos o retorno do tema a partir da sessão da próxima quarta-feira. Exatamente. A sessão que estava prevista para o dia 3 de dezembro, segunda-feira, como você disse, foi cancelada, a pedido dos próprios ministros, em razão da complexidade de alguns temas ainda pendentes de julgamento, para uma melhor preparação desse tema para ser colocada em votação na próxima quarta. Portanto, na segunda-feira, como comumente esse semestre nós temos tido essas sessões extraordinárias, ela não haverá retomada dos trabalhos na quarta-feira. Retomando o tema da posse do ministro Teori Zavascki, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, a solenidade de posse aconteceu na tarde da sessão plenária desta quinta-feira, a sessão solene, portanto, no dia 29 de novembro. A repórter Carolina Chaves acompanhou os trabalhos. A sessão foi aberta com o hino nacional, tocado pela banda de fuzileiros navais de Brasília. Em seguida, o novo ministro Teori Zavascki foi conduzido até o plenário pelos ministros Celso de Mello, decano do Supremo e Rosa Weber, a mais moderna da corte. A solenidade de posse foi prestigiada por diversas autoridades, entre elas os presidentes da Câmara e do Senado, ministros de Estado, presidentes e representantes de tribunais superiores e de justiça, e ainda ministros aposentados do Supremo. O ministro Teori Zavascki fez o compromisso de posse para cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Depois foi a vez do diretor-geral da Secretaria do STF ler o termo de posse do novo ministro, indicado pela presidente Dilma Rousseff. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2012, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, em conformidade com a Constituição e as leis da República, sua excelência, o senhor ministro Teori Albino Zavascki, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para assumir a cadeira deixada pelo ministro César Peluso, Teori Zavascki assinou o termo de posse. E para encerrar a solenidade, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, convidou o novo ministro a ocupar a cadeira, ao lado do ministro Luiz Fux. Já em posse, o ministro Teori Zavascki recebeu os cumprimentos no Salão Branco do Supremo. O ministro agora faz parte da Suprema Corte, depois da indicação da presidente Dilma Rousseff e de ser aprovado pelo Senado Federal no dia 30 de outubro. Carina, então encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, com a sessão plenária de quarta e de quinta-feira, no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri